Olá pessoal, eu sou o Neno e você está no Sangue Sore e Foto. Hoje eu vou fazer um review de um microfone de lapela sem fio da Feido, o modelo FM40. Então se tu tá procurando um microfone sem fio, certo, bom e barato, assiste o vídeo que eu tenho certeza que talvez essa daqui seja uma boa opção para você. Então primeiro eu vou falar o que? Eu vou falar os pontos positivos do microfone, vou falar o que acompanha, tudo que eu achei legal nele. E por último eu vou dar a minha opinião então, se vale a pena ou não vale a pena comprá-lo. E lembrando, se tu caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não assinou, não deixa de assinar, porque eu faço muitos reviews de equipamentos voltados para quem gosta de fotografia, gosta de vídeo e áudio. Então assina o canal que eu tenho certeza que tu vai gostar, tu vai tirar proveito disso, tem muito material bacana ainda por vir e que talvez eu já tenha feito inclusive, que vão te ajudar bastante. Então vamos para o que interessa. Pontos positivos. Primeiro ponto então é o tamanho dele, ele é extremamente compacto. Vem duas caixinhas, como essa aqui que vocês estão olhando, uma, essa aqui no caso é o transmissor e tem o receptor que fica grudado lá na câmera. Não estou mostrando as duas porque eu estou usando agora para vocês verem na prática o resultado, como ele fica, tá, mas são duas caixinhas como essa. Vocês podem ver que quase some aqui na minha mão. Minha mão parece uma raquete de tênis, é grande, né, mas ainda assim ele é muito compacto, ele é muito fácil de usar. Então ele vai te dar o quê? Ele vai te dar muita mobilidade. Por quê? Porque tu não precisa ficar perto da câmera, enfim, tu pode carregar e levar ele contigo aonde tu for e não ocupa nenhum espaço. Eu, por exemplo, pretendo começar agora a fazer muitos vídeos na rua. Antigamente eu não podia porque eu não tinha um microfone sem fio. Eu era obrigado, eu tinha esse cabo aqui, ó, inclusive tá aqui, de dois metros, então a distância máxima que eu podia ficar da minha câmera é dois metros, tá bom? E assim mesmo nem é dois metros. Vai lá, tipo, um metro, no máximo um metro e meio, porque tu não tem como deixar esticado também o fio. Mas enfim, com este aparelhinho, com esse equipamento agora eu consigo muito mais mobilidade, consigo me afastar da câmera, não preciso mais ficar próxima dela. Então tu ganha muito tendo um desse. Outros pontos positivos dele, ele tem um imã aqui na parte de trás, tanto o transmissor como o receptor, que tu pode grudar em qualquer coisa que seja de metal. Então, por exemplo, ah, tu tem um celular, e depois eu vou falar disso, tu pode usar ele no celular também. Tu já pode deixar ele grudado, inclusive, no celular, tá bom? Tu não precisa ficar preocupado com tripé ou nada assim. Ele é fácil de colocar em qualquer lugar. Outra questão muito interessante, muito bacana desse microfone sem fio, é o seguinte, mesmo que tu não tenha o microfone de lapela, e outra questão, ele já vem acompanhando o microfone de lapela, eu tô usando o meu porque... Ah, não sei por que eu tô usando o meu. Poderia estar utilizando esse aqui, mas decidi usar o meu. Mas eu vou fazer o comparativo, daqui a pouco eu vou plugar ele pra vocês verem a diferença. Mas, caso tu não tenha o microfone de lapela, tu não precisa, ó, vou tirar ele aqui. Ele mesmo já tem o microfone embutido, ele tem o microfonezinho, então mesmo que tu não tenha o microfone de lapela, tu pode utilizar ele. E como que tu pode usar? Ele tem um encaixezinho ali, né, que tu pode colocar direto aqui na tua camisa, ó. Ou ele vem com essa cordinha aqui, que a ideia é o seguinte, é tu prende ela aqui e faz tipo um colar. Opa! Deixa eu botar aqui. E aí ele fica aqui. Então, tu não precisa grandes coisas, ele já vem praticamente com tudo que tu precisa. Agora eu vou aproveitar então e vou ligar o microfone que vem com ele, que acompanha ele pra vocês verem a diferença do resultado, tá bom? Bom, aqui é o microfone direto dele, agora eu vou plugar o meu microfone, ó. Um, dois, três, testando. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o meu microfone. Agora o microfone deles. Esse microfone, no caso, é o direto da caixinha, tá? E aqui o microfone que acompanha o produto aqui, que acompanha o produto da Feido. Bom, parei pra escutar o resultado da gravação e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, quando eu coloquei ele próximo desse aqui, o som foi praticamente o mesmo, certo? Porque eu fiquei brincando e fazendo muito gesto, aí deu muita diferença. Quando eu utilizei o microfone deles também e eu deixei parado na mesma distância que eu tô usando o meu de lapela, o resultado também foi praticamente o mesmo, certo? Então, questão de resultado, muito bom. Achei excelente. Recomendaria por isso, certo? Mas vamos para os próximos pontos positivos, então. Aproveitando o gancho que eu tinha falado do imã e de ligar no celular, ele também acompanha um cabo que tu pode colocar ele no teu celular. Então, se tu não tem uma câmera, tu pode usar o celular com ele sem problemas. Outra questão, ele tem uma saída pra te ligar, pra te plugar o fone de ouvido. E assim tu consegue monitorar em tempo real o que tá acontecendo. Não raro, às vezes a gente tá gravando e às vezes, por horas, uma entrevista, por exemplo, quando lá adiante a gente vai descobrir que deu algum problema, desconectou um fio e não tava conectado de fato e não tava recebendo áudio. Assim não. Com a saída, que tu tem como plugar o fone de ouvido, tu tem como acompanhar online ali do que tá acontecendo e ter uma ideia exata se o volume tá bom, se o volume tá ruim e se tá de fato recebendo os sons. Por falar em volume, também tem um controle de volume tanto no transmissor quanto no receptor lá na câmera. Isso também é uma mão na roda, é uma boa ferramenta. Dito tudo isso, ele é muito fácil de utilizar, certo? Eu, por exemplo, não cheguei a ler os manuais. Eu simplesmente conectei o cabo, liguei, pronto pra sair gravando. Não tem mistério, ele é bem, bem intuitivo pra gente utilizar. Outra questão, isso aqui que vocês estão vendo é tipo uma anteninha. Isso aqui a gente desgruda ela assim, ó, e vira uma antena, certo? Não sei se tem como enxergar, tá? E pra que serve isso? Isso tem a ver com a distância que tu quer gravar. Eu, como eu tô perto da câmera, eu posso deixar ela encolhida aqui, aí não atrapalha ou ocupa bem pouco espaço, não fica feio, enfim, fica melhor utilizar assim. Agora, se eu vou pegar uma distância maior, então eu posso tirar essa antena aqui, direcionar pra onde tá a câmera e da mesma forma, as caixinhas que estão na câmera também, tem duas que eu posso utilizar. Então, dependendo da configuração de tu utilizar essa anteninha pra fora ou pra dentro, tu pode ter até 80 metros de distância, que é um outro ponto positivo. 80 metros é chão, pode gravar longe pra caramba. 80 metros é uma distância considerável, que tu pode ficar longe da tua câmera. Bom, são baterias internas, a duração vai de 3 horas e meia a 5 horas, mas também vem os cabos, que é pra te carregar elas e que tu pode usar em um powerbank também, certo? Então, se tu vai fazer gravações longas, tu pode utilizar em um powerbank sem problema e continuar gravando, continuar trabalhando. Agora, minha opinião, vale a pena ou não vale comprar o FEI do FM40? Vale a pena sim, ele custa mais ou menos uns 100 dólares, que o dólar a 5 reais hoje dá mais ou menos uns 400 a 500 reais. E assim, ó, ele vai te entregar tudo o que tu precisa. Vocês podem ver que eu tô gravando aqui perfeitamente bem. Então, assim, ó, ele tem tudo o que tu precisa se tu tá precisando de um microfone de lapela sem fio. E um microfone de lapela sem fio, olha, custa entre mil reais pra mais. Se tu for comprar algo de ponta, vai custar mais de dois mil reais. Então, é isso, tá? É uma boa ferramenta, ela funciona muito bem, ela entrega tudo o que ela promete entregar por um baixíssimo custo. 100 dólares em termos, assim, pra equipamento de áudio. Quem trabalha com vídeo sabe, isso não é nada, tá bom? É isso, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena. Tô deixando lá na descrição um link, caso você queira comprar. Eu não ganho nada com isso. Eles me forneceram de graça o produto, então, se for comprar, usa o link, porque assim eles vão ver, pô, que legal, tá dando resultado o vídeo dele lá. E aí, talvez, eles não forneçam mais equipamento pra gente poder fazer mais reviews, certo? Dito tudo isso, deixe lá suas considerações, tem alguma dúvida, alguma sugestão. Um grande abraço e boas fotos. Ou melhor, bons vídeos. Um grande abraço. De ver, não tem influência. De ver, não tem influência. Tchau.